Boa noite, eu sou a doutora Simone, embriologista da Embriologia RUP. Essa empresa consiste em caminhar casais para reprodução humana assistida, ou pessoas que queiram engravidar. Aí nós estaremos fazendo tipo uma consulta online, essa consulta online vai... Nós vamos fazer tipo uma triagem, essa triagem vai ter todo um processo de perguntas para a pessoa ou pelo casal. E nessa triagem nós vamos encaminhar para a clínica que nós temos parcerias. Nós temos parcerias em Málaga, Madrid, Barcelona, em Porto e São Paulo. Então, nós enviaremos esses... Vamos pedir alguns exames e vamos enviar todos esses exames para reprodução humana assistida. E esse encaminhamento, vamos mandar por e-mail também, um encaminhamento para a clínica de reprodução humana assistida. Esse encaminhamento, vamos mandar para a clínica que você escolher. Se vai ser na Espanha, se vai ser em Portugal ou se vai ser em São Paulo, Brasil. E vamos ter... Vamos negociar, vamos organizar, vamos passar todos os dados, as triagens para a clínica e vamos dar toda uma orientação antes de começar o tratamento. Vamos dar uma geral, tipo um A.E.U. Do casal para fazer com que ele comece a fazer o tratamento de reprodução. E é isso. Nós estamos aqui fazendo essa consulta, consulta online, ou pode ser presencial aqui em Portugal, em Cais Cais. E é isso. Vocês estão... Sejam bem-vindos. Eu vou começar a fazer alguns vídeos. Não sou boa para fazer vídeo, mas sinto que tenho que fazer. Então, é bom fazer mesmo para entender mais o nosso trabalho. Não tenho tido muito tempo para fazer vídeo, por isso, desde já, eu peço desculpa, perdão. E vamos conseguir fazer outros vídeos. Esses vídeos vão dar mais uma geral dos tratamentos, das doenças, e sobre a infertilidade da mulher e a infertilidade do homem. E quais os tratamentos que tem, não só os tratamentos, mas cada tratamento do casal ou individual. Então, é isso. Nós estamos aqui começando em Cais Cais. E temos mais ou menos uns... Uns seis anos que eu tenho tido essa empresa. Mas que é agora que eu comecei a fazer vídeo e divulgação na Espanha e em Portugal. E tem tido um excelente resultado, graças a Deus. E vamos para frente, né? Não deixe para depois, porque quando mais demora o tratamento, pior para o óvulo. Porque o óvulo, ele envelhece muito rápido. Não deixe para depois, ok? Deus te abençoe. Fica com Deus. A paz.